E isso que você falou é interessante, porque a gente tá falando de pessoas responsáveis por empresas, né? Tem muita gente envolvida e o cara só resolve, só percebe quando já tá até o pescoço atacado. Aí é o serviço de corrigir. É terrível, né? E não é, de novo, é a reação. O que a gente tem que fazer é a prevenção. Nesse caso, é o melhor a se fazer. E como você enxerga a postura das empresas hoje em dia, em relação à segurança, você acha que isso tá mudando ou o pessoal não? Fala, ah, isso é bobagem, é só tomar cuidado. Não, não, eu vejo que a consciência, ela tá melhorando bastante. Ela tem melhorado bastante. As empresas têm usado, assim, primeiro, né? Todos nós estamos vivendo um momento de sentir-se, de ter a necessidade de sentir-se mais seguro do ponto de vista pessoal, né? Eu vejo também que esse momento de se sentir seguro ele também tá indo pra tecnologia. As empresas estão olhando, as empresas estão ouvindo, porque eu acho que chegou a história de falar o seguinte, né? Dar a carteira pra alguém tomar conta. Então, você vai dar essa carteira pra alguém tomar conta, você precisa confiar, você precisa criar mecanismos pra que essa sua carteira, e isso eu tô falando, seu sistema de faturamento, seu sistema de controle de clientes, tudo que tá lá dentro, você colocou isso em algum lugar. Então, ou você cria realmente uma estrutura de cofre, uma estrutura em que você vai colocar o seu documento ali dentro e deixa ele protegido, né? E fica tranquilo, ou então você vai ter problemas, né? Se você não criar uma estratégia pensando nisso, Alberto. Perfeito. Agora, pessoal, antes da gente seguir, e agora a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais em como a Macaf consegue ajudar a gente nesse momento, antes da gente seguir, a gente vai mostrar aqui um dos primeiros lançamentos pra nuvem sem ajuda da Macaf. Olha como foi, a gente tem imagens, você pode soltar aí, por favor, produtor. A gente viu que não... Esses não contrataram a Macaf pra fazer o lançamento pra nuvem. Definitivamente não. Definitivamente não. Esse pessoal aí, acho que ele tinha que pensar um pouco, o que a gente falou no conceito do shift left, ele tinha que pensar um pouquinho mais... Um pouquinho mais à esquerda. Um pouquinho mais à esquerda. Ele foi direto pra prova final sem fazer um pré-projeto, sem fazer um bom desenho ali. Não pensou nos próximos movimentos. Não, ele não jogou bem o xadrez não, viu, Alberto? Você precisa ensinar ele jogar o xadrez aí seu. Ele não tem acompanhado o Scamcast, eles estão por fora do mundo tecnológico, é isso que acontece.